Agora um caso que aconteceu no Vale do Mucuri. Um homem foi assassinado dentro de casa no distrito de Ponto Marambaia, zona rural de Caraí. A vítima tinha, segundo a polícia, longa ficha criminal. O Fantônio Peço tem informações sobre esse caso aqui, que vem lá de Caraí, Fantônio. Boa tarde pra você. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. O Ednei da Costa Soares, de 39 anos, que nasceu na cidade de Tinga, no Vale do Jequitinhon, ele foi encontrado morto dentro de uma casa no distrito de Ponto Marambaia, na zona rural de Caraí. E a polícia, ao chegar ao local, uma vez informada por populares, chegou à conclusão de que ele foi morto por disparo de arma de fogo. Em seguida, começaram os levantamentos e eu recebi a informação de que, na manhã de hoje, a polícia já avançou para um suspeito. Então, Nicomédi, é importante aí essa participação das pessoas, conforme você sempre diz. Alguém viu, alguém ouviu, alguém prestou atenção, aproximação de alguém nesse imóvel. Vale ressaltar, Nicomédi, que a vítima já tinha um ferimento grave em um dos braços, o braço esquerdo, e agora alguém tirou a vida dele. A informação é de que esse cidadão tinha envolvimento com algumas ocorrências de natureza grave em cidades do Vale do Mucuri e Vale do Jequitinhonha, como, por exemplo, Pedra Azul, é uma delas. Mas, agora, os levantamentos estão sendo feitos para saber se quem tirou a vida do Ednei é por motivo de vingança, é algum tipo de dívida. Então, Nicomédi, resta colocar o Curió para cantar. Diz que o denúncio 811, a sua informação é importante, a sua identidade não. Ajude a polícia a avançar nesses levantamentos para saber quem e por que tiraram a vida do Ednei, Nicomédi. É. É. Agora, a extensa ficha, né, Fantônia? É só um detalhe na informação, né? É para dizer o seguinte, né, que a pessoa vai fazendo carreira, uma espécie de carreira, aí, Fantônia, infelizmente, né, infelizmente, pelo que a gente conhece, uma hora chega a hora dessa pessoa, se é que eu posso dizer sim, né? Se é que eu posso dizer sim, né? É.